Volunteers, the Olympic Volunteers of our country and all of the world. We are proud of our volunteers. With a smile on the face, they have put these games together. Com sorriso no rosto, e eles colocaram os jogos juntos. Sem eles não seria possível. Os atletas, os heróis olímpicos merecem nossa homenagem. Vocês são as estrelas desse grande evento. You, Olympic athletes, have received a special award. You are the stars, the great heroes. Vocês são a razão de ser dos jogos. Inspiram jovens. Vocês escreveram uma nova página na história do esporte. You wrote a new page in our Olympic history. You are the heroes. You are the heroes. You are the heroes. You are the champions. You are the champions. sempre em nossa memória, a nossa paixão e o que fizemos pelo esporte. O mundo olímpico belongs to all of us, no frontiers and are open to new horizons, new regions of the planet. When we won the games in Copenhagen, I said, Rio are ready to make history. Quando ganhamos os jogos, eu disse que o Rio ia fazer história. Agora, eu repito, dizendo, sete anos depois, o Rio fez história para sempre. We did the Rio has delivered history. From my heart, do meu coração, muito obrigado a todos. And good luck for Tokyo 2020. Thank you.